Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje meus bruxos de gameplay é de Hell Support, eu tô aqui com uma runa bem troll, tá? Porque não deu tempo de arrumar, mas eu tinha que gravar essa gameplay, então vamos gravar aqui com essa runa aqui da P da manhã, mô? Pega nada, todas as habilidades da Hell aqui não vale a pena, né? Então, a runa é o de menos, guys, tá? Beleza? Então, eu tô fazendo aqui minha culpa, a runa tá errada, com certeza tá errada, mas é o que tem pra esse jogo, tá? Então, se você não estiver gostando aí, você deixa nos comentários uma runa melhor, fechou? Então, vou começar aqui com o W, que se não me engano aqui é o pulo dela, é o pulo, é o pulo, né? Que ela sai do cavalinho e dá meio que um no-cup, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, a gente dá o pulo, no-cup, ganha shield e bate, tá? Lembrando que a Hell, fora do cavalo, ela tem um move speed nerfado, beleza? Eu posso tankar uns hits pro cara, que tem que matar, né, cara? Pelo amor de Deus. Puxa o W, vambora, se a gente ficar muito atrás. Então, tamo aqui com o Sing de ADC, esse jogo aqui tá todo errado, meu Bruce. Todo errado, a gente tá contra uma cena e uma soraca. Move watch lane um pouco difícil. A gameplay aqui de Hell é bem simples, tá? A gente vai jogar no... no engages, esperar a hora certa aí de ir pra cima. O interessante é ir, talvez, nível 2, nível 3, nível 3, eu diria que nível 3 é melhor. E a gente vai começar com o W, tá? Com o W, o engage, no caso, pulando neles. Aqui a gente tem que focar a Soraka, tá? A Soraka tem que focar. Janta. Tô aqui de Ignite Flash. Uma coisa legal da Hell, muita gente não sabe, né? Que é o... É a passiva do W dela, no caso. Vocês viram que a gente pulou, deu no-cup, ganhou shield e tudo ali, né? Agora, se a gente apertar W de novo... O que a gente vai fazer, tá? A gente vai dar um no-cupzinho, jogar pra trás, ó. Viu? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Ele vai morrer ali, provavelmente. Beleza. Vou tentar pegar ela aqui. Vambora. Fora que o outro ataque dela... Não sei como vocês estão vendo ali. O outro ataque dela dá... Eu vou, hein? Se ela ficar... Bora. Tá bom. Respeita a minha Hell, pô. Sando que, rapaz? Cara, acho que tô de brincadeira aqui. Tô com a runa errada ainda do campeão. Hell é um campeão de suporte muito forte. Infelizmente, a galera não sabe como jogar. Ou felizmente, né? Também. Não dá pra saber. Deixa eu pegar, meu bruxo. Dá ali. Vou resetar. Então, vocês viram ali a passiva do W, né? Quando a gente volta o cavalo. Se você ir pra cima do adversário, você vai dar um... Jogar ele pra trás, assim. Ele vai tomar um leve stunzinho. Pegar a bota, porque é lenta pra caramba. E vamos... Vamos fazer aqui proteção imutável. Acho que é o melhor pra esse jogo aqui. Vamos embora. E o... O ataque dela... Como vocês viram, eu não sei se ele rouba ou se ele quebra. Eu acho que ele rouba, é isso? Pelos seus ataques considerados reduzidos. Os meus ataques roubam armadura e resistência mágica. Isso é muito bom, meus bruxos. Isso é muito bom mesmo. Até pro Sink de poder dar mais dano, tá? E o Q dela também, tá? Destruindo o escudo. E causando a primeira unidade atingida. Cara, Hell é uma campeã muito forte. Vocês não tão entendendo. Eu trouxe algumas gameplays aqui já no canal. Se tu quiser ver aí, é só eu jogar um... Hell Support aí no canal, o que você vai achar. Beleza? Só que é aquilo, né? Sozinha ela não faz nada. Ela precisa de alguém batendo ali pra... Realmente... Causar o dano. Tipo, pra nós aí que... A gente tá com... Eu até prefiro, muitas vezes, começar... O engage... Na forma... Na forma base dela, tá? Diria a forma terrena da Hell. Porque vocês viram que é um engage bom ali, né? A gente... Vai pra cima do cara, correndo. Joga ele pra trás. Liberar aqui o E. Esse E é o seguinte, gente. Fica linkado ao nosso... Nosso aliado. Ele ganha uma dor de resistência mágica. E... O mais interessante é que a gente pode atordoar qualquer um... Nesse... Nesse link. A gente apertando o E, tá? Então, depois que você dá engage... Você aplicar todo o CC, você aperta E e o cara fica estunado. Também estuna em volta, tá? Nesse círculo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou... Descer do cavalo. E eu vou... Começar com... Começar com isso aqui. Ó. Ah, ela me prendeu. Ué. E aí, Sengit? Você não quer brigar, não? Tô entendendo. O cara acha que... A gente tem que começar com um W... Mas o melhor começar é com... Começar com um W... Na terrestre. Ó. Beleza. A gente vai tankar aqui, mas não pega nada. É. Sengit realmente não tá conseguindo jogar com a gente. Infelizmente, né? A gente tá fazendo aqui a play da play, velho. Mas o cara não consegue. Vambora. Deixa eu voltar. Infelizmente, né? Isso não é tão bom. A cena tá sem mana já ali. Vou pegar a vida. Vou pegar isso. Se pá. Eu não acredito que o Aurélio foi solado por uma Nami. Cara, foi solado pela Nami. Beleza, meus bruxos. Beleza. Pega nada. Deixa eu ver como é que tá o chat. Se tá desativado pra galera não incomodar. Tá. Deixa eu botar só o grupo. Vambora. Segura. Dá pra gente tentar ir ali, hein? Não sei se a gente pular vai dar alguma coisa. Segura. É, não. Mas aí... A gente não tem como jogar assim. Deixa eu ajudar o gurisão lá. O segundo阿do willtwb. O investigante. O Zed vai falecer. Tô vendo já. Mata ele, pelo amor deus. Isso. Que isso, cara. Segura. Esse senguide aqui é meme, né? O cara é meme Não dá, guys Todo jogo que eu jogo aqui De suporte, vocês estão ligados aí Que o ADC é sempre Uma praga Quando não é âncora É o famoso ADC tijolão Esse aqui, no caso, menos mal Que é só o tijolão Ele não vai afundar O jogo inteiro Até porque depois que ele fizer ali Seus itens, o cara vai dar muito dano Só tem que cuidar do bebezão aqui Até ele crescer e ficar forte Segura Spite Baita é unha aqui, hein? Nossa, como dava pra ganhar fácil Segura Segura Vai, tá? Foi jogado duas vezes ainda Coitado, velho Beleza Marca um 10 aí Foi bom, foi bom O cara gastou ali Eu acho que gastou tudo A gente tem ignite em 6 Vou flechar nessa Soraka Pode ser uma boa ideia A gente matar ela aqui Não deu pra dar ignite nela Calma, amigão Se eu matar Se eu morrer, ele matar também Hum, matou? Não É, eu achei que ele matava Chegou o cara aqui agora Aí é complicado Tá bom Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui, meu Morreu? Dá ali Vai, Ita Deixa eu ver se eu ajudo o cara ali Matou Morreu dois, tá ótimo Foi ele meio na cagada, mas Deu boa O que importa Bom Já tem pro W Se vier uma Nami aqui pro bot A gente mata ela Segura Vambora Pegar? É Não sei se ele ia pegar A gente pega, velho Ele não vai conseguir Putar Ele não vai O cara não consegue Putar Aí tá sem ult, velho Tá marcando ult pra mim Tá bom Meu Deus do livro Cara, eu Eu não aceito que os caras não conseguem matar o Manami, velho Manami mid Não Não conseguiu aceitar isso, velho Como é que é possível, cara? Poxa, eu tenho que subir Mas os caras não querem jogar junto Fazer nossa play aqui Tô tentando criar oportunidade aqui pra Essas caras aqui, mas Tinha a precisar de um milagre aqui Vou falar pra vocês Se não for milagre, não vai acontecer E aí? Tem visão aqui também? Ela vai resetar provavelmente Deixa eu ver se eu paro o ideal Beleza Essa Nami não é boa, velho Só o nosso time que é péssimo, na verdade Os caras tão com o time full sub Acho que eles não perceberam isso Sei lá, eu vou tentar subir ali pro top Cara, você tá de cima e de ADC me pingando Aí você tá dormindo mesmo Não tá vendo o jogo Vamo lá, vamo lá Não, não me empurra, né, amigo? Aí você tá brincando comigo O cara me mandou o cara pra longe Tá bom E aí, tá aqui, ó Gurizão tá aqui Cara, esse Nautil tá me seguindo, velho Inapossível Sacrifício Vamo lá Puta conta que ele não vai matar a Nami Meu amigo, ele putei Meu amigo Esses caras são um crime, velho Falei que caiu 5 de VS pra cima Ele vai matar a Nami Tem que ser o 5 de Yogo, né? Se não for nós dois Tem que fazer Vou pegar a kill porque Quero saber Ele vai morrer Ele vai morrer, velho Fica por segundo que ele vai morrer Não sei se eu mate ela não, hein? Vou tentar Ah Ah, eu ia matar ela Tá bom Não pega nada Deixa eu destacar meu item, meu amigo Tá bom Agora base Base que... É de ferro Né? Hell é de ferro Mas esses malucos aqui são mais ferro do que a Hell Essa aqui é a true da true Vamo lá Amor é demais Hoje eu tô pistola, meu bruxo Vamo lá Vamo lá Ó, o Nautrus tá aqui Marcando presença Só pra dizer que tá fazendo alguma coisa no jogo O cara, às vezes, nada, né? Mas... É mais que o nosso Ah, mentira Ah, Miguel, você ficou pra morrer, velho Serião? Como tem raio? Oi, meu nome é Rael Eu sobrevivi O cara que deixou O cara tinha pra cima O cara tinha pra cima Ah, não acredito que ia Não, não Não é possível Vou pegar essa... Vou pegar essa Nami, velho Vou pegar essa Nami Quero saber, velho Os cara ficam morrendo pra Nami, velho E o outro morreu lá... E o outro morreu pra cena Haha, cara Você tá falando deixa eu gostei aí Até agora Depois dessas kills aí que... Que o time deu Vocês tem que deixar eu gostei, velho Pra ajudar Bora Bora Bora, volta a base O cara se torna um... Moral tá no mid Super torto Pega isso Vambora O time não faz nada sem a Hell O cara fez o dragão, ó Queimou minha língua Mas se morrer também Acho que ele não troca Vai chegar lá A Soraka correndo Deixa eu matar o bicho aqui Beleza Safe O cara tá trocando até agora, velho Que que é isso, cara Que bagulho quesito Bom, não tem objetivo Então não tem pra que a gente fazer essa luta, né Agora A não ser que a gente queira pegar aqui a Soraka, né Tirando a Soraka fica bem mais fácil Olha lá, amigão Beleza Acabou Nossa Vem de explodir a cena, velho Cês viram, né O engage da Hell É cabuloso, cara É cabuloso É brincadeira não Mas esse engage aqui Pega em área Por que que os cara não invadem Não fazem nada aqui Opa aí, amigão Beleza Não, não Fica aí Fica safe aí Ó o nome, ó o nome Ó o nome do lado Puxa, ele fugiu não Ah, ele flechou, velho Tá bom Ele foi pra lá De boa Menos mal Tá descendo todo mundo aqui Vambora Cara, tem que pegar essa Quero pegar essa Nami, velho Será que eles me ajudam? Ih, ele foi Nossa Me ajuda Cara Tá bom Cara, tem que matar a Nami, velho O cara trollou a gente, hein Boa Boa Moeu O cara tem que matar a Nami, velho Isso, baita É a Nami que tá acabando com o jogo dos malucos e esse não foca a Nami Bom Me chamou Força Natureza Mais que bom O cara fez a Nami de Ludens Não vou jogar, né? Mas jogar no mid de Ludens é complicado Vai ter Bom A gente pode fazer Bebê Bebê Tão de Elite Vai ser interessante, né? Mas vamos pegar um pouquinho de vida Ih, os caras do FF, velho Então beleza É isso, meus bruxos Espero que vocês tenham gostado dessa playzinha de Hell Support aí Trazendo pra vocês uma Hell um pouco diferente Você viu que a runa tava errada Mas Quando o cara sabe jogar com o boneco Não importa a runa, velho O que importa É você Sabe jogar a nossa função Beleza? Não vai embora Que a gente ia avisando a partida pra card divisão ainda Tá aí 8k de dano de Hell Sup A gente deu mais dano ali que a Soraka No geral Mas O que importa aqui É o controle de grupo e o placard divisão O controle de grupo aí foi 35 pontos pra nós Lá a 41 foi a Nami, né? Que os caras tavam em feed dano pra caramba Aqui em defesas, né? Danos recebidos Foi 6 e 16k A gente não sofreu muito dano Placard divisão 50 a 41 O maior dano Top damage Top ward do jogo Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha de Hell suporte Se tu gostou Que vocês devem ver mais gameplay aqui no canal Comenta aqui em baixo Gameplay de Hell Ou só Hell Que eu vou trazer aí mais vezes Beleza? Só que você tem que comentar Senão não vai aparecer Fechou? Amanhã tem mais vídeo ao meio dia Tamo junto Uma vez mais muito obrigado E um forte abraço Tchau 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 Tchau